Quando o Gaules fica pistola com o cameraman do CS. O cameraman do CS é o cara que escolhe em qual jogador a câmera vai estar. Às vezes ele joga para aquela câmera aérea, para dar uma diferenciada, mas o objetivo principal dele é mostrar tudo para quem está assistindo de casa. Porém, nem sempre isso acontece. Como nesse round aqui, em que o cameraman conseguiu perder todas as kills do round. Detalhe que foi um ace. Meu Deus. Esse é o round. A gente não viu o round. Esse é o round do coelho. O coelho saiu da toque e a gente não tinha reparado. Até o coelho está ali, na boca do lobo. Boca do lobo. Meu amigo, Chop. Na boca do lobo. Esse do Chop. Ele ganhou todas as trocações. Cara, eu juro mesmo, velho. Eu estou para dizer, velho. É o pior cameraman que eu já assisti, velho. Entre vários, assim. Tipo, o cara conseguiu recorrentemente. Eu nem peguei ar mais. Mas ao longo da noite... Ele perdeu cinco frags. Ele perdeu cinco frags, velho. Eu fui olhar no replay. Eu fui olhar no replay. Eu fui olhar no replay. Ele não todos. Eu juro mesmo, velho. Eu acho que é o pior cameraman que eu já vi na vida, velho. Eu acho que é o pior cameraman, velho. Tipo, o cara foi matando. E ele matou um. E o cara não acreditou que ele ia matar dois. Ele matou dois. E ele não acreditou. E ele matou três. E ele matou quatro. E ele não acreditou que o cara ia matar o quinto. Tá ligado, velho? Sem maldade mesmo, velho. Sem maldade mesmo. Aquele papo que eu estava falando à tarde. Pô, que emprego de cameraman era da hora. E que você podia ser um cameraman foda. Você está aí, velho. É alguém do chat que está botando isso aí. Não é possível. Ó, ó lá. Para lá ainda. Ó lá. Eu não sei nem onde eu estou nesse round. Estou plantando agora. Ele está exicando. Ele vai para a câmera e o cara não mata. Que assim, velho? Uma parada que ajuda o cameraman quando ele não consegue pegar a kill é o replay. Mas fica difícil quando nenhum replay mostra a câmera certa. Vou fazer agora, ó. Opa, pênalti. Cara, eu falei, matou o cara lá de trás. Aí depois mais um. Matou. Matou. Jogou muito. Puta que pena. Cara, matou três. A gente vai ver, né? Põe no Fallen, cameraman. No overpass os caras sempre desconfinam um põe no Fallen, né, velho? Pô. Beleza. 15 a 5. Ai, me overpass querida. Me overpass querida. Pô, mas nem no replay você coloca na tela do Fallen, mano? Ah, nem no replay, velho. É que parei, velho. Porra. 15 a 5. Essa kill aí também, essa jogada do Fallen, você vai ver amanhã. Três e meia da manhã no review do Apocão também, viu? É, mas... Olha lá. Mais essas duas, ó. Já foi mais duas sem ver. Já foi mais duas, velho. E ele ainda vai perder mais kill ainda, esse cameraman. Fica vendo. O Gal sempre fala mesmo, né? Vem aqui. Parte. Ô, cameraman. Cara, me ajuda, seu cara. Me ajuda aí, cara. Seu cara. Esse é o seu porra. Porra. É, velho. Tá aí, acabou. Fim de jogo. Agora, nesse dia aqui, o Gal ficou maluco com o cameraman. Mas também, o cara simplesmente odiava o professor. Beleza, Fallen. Beleza, Fallen. Não tem mais tempo. Não tem mais tempo. Esse é nosso. Beleza, professor. Vamos, vamos. 5 kills do Fallen. Cameraman lixo tirou dele, velho. Vamos. Esse do Fallen, o maluco não deixou, velho. É inacreditável, Tigrão. É inacreditável, velho. O cara mata um, o cara mata dois. O cara é o Fallen. Ele tá no bombe dele. O cara atira dele, velho. Olha o replay. Calma, calma. Olha o replay. Relaxa. Calma, calma. Olha aí, olha aí. Ai. Pronto. Que isso, velho. Grafita. Tá indo bem, calma. Porra, velho. Ai. Relaxou, relaxou. Relaxou. Ah, vai sobrar pra alguém, Tigrão. Todo mundo que chegou, seja bem-vindo. Não sai mais ninguém. Aqui só entra. Manda energia, mentaliza. É isso, velho. Lá vem eles. Esse cameraman, ele tá de sacanagem, né, velho. Porra. Maravilha. Pô, maravilha. Não, papo. Porra. É o Tarantino, Tigrão. É o Tarantino, velho. O bicho tá entrando na B. Aí o cara quer mostrar que tão entrando na B. Lá do outro bombe. Aí ele joga numa câmera aérea. Porra, cara. É brincadeira um negócio desse, velho. Só bota no cara que tá no bombe, Tigrão. Não, legal. Mostrou o Boltz papando tudo. Você acompanha a cobertura e todas as imagens. Vai entrar os dois juntos. O Fernando fucking Alvarenga. Meu Deus, velho. Caralho. Foi no Fallen, cameraman. Põe no Fallen, seu lixo. Seu lixo. Respeita a história do Fallen, seu lixo. Mano, é inacreditável. É inacreditável isso aqui, Gal. É, mano. É a mais pura mágica, velho. Isso aqui é lindo de ver, velho. Quem quer ver o Grimm nessa p*** desse clutch, Tigrão? Você vai ver agora. Calma. Calma, Gal. Ah, tá tudo bem, Gal. Relaxa, relaxa. Relaxa, viu? Pronto, mano. Relaxou, galera. Vamos, galera. Mais um, mais um, galera. E não é só dentro do CS que o cameraman vacila não, viu? Ô, ô. Essa é a caixa marcada, hein? Ô, mas o quê? Mas o quê? Não acredito, cameraman. Ah, que cameraman burro. O quê? O quê? Pausa a partida. Ah, velho. É brincadeira. É brincadeira que eles fizeram isso. É brincadeira que eles fizeram isso. Já teve dia em que o Gal chegou a pedir pros organizadores pra deixar o autodirector, que é basicamente o cameraman automático do CS. E eu perguntei pros organizadores se eles podem deixar no autodirector, velho. Sem maldade nenhuma. Eu perdi, eu escrevi pros... Eu falei, pô, tem como deixar no autodirector, velho? Não, sem maldade mesmo, velho. O autodirector, ele... Porra, velho. O autodirector, ele é humildão, velho. Olha lá, olha lá. Olha lá. Sem maldade mesmo, cara. Tem como deixar no autodirector. Só deixar no autodirector, velho. Cuidado. O cara deve estar tentando acertar, mas assim, cara... Não, não. Cuidado, mas tipo, você tá muito ruim. Acontece isso. Não quero nada... Não quero nada, mas tu tá ruim no trabalho que tu tá fazendo agora. Velho. Velho. Passou dos limites, rapaz. O patente é só jogar a toalha, cara. E pra fechar, fica aí com alguns momentos onde você vê tudo, menos o que tem que ver. Cat, o Fer devolve, é 2x2. Tá aí, ó, Fer. Ah, ele precisava dessa aqui. 1x1. 1x1, cameraman. Beleza! 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 Eu não quero nem ver, eu só quero ganhar o round. Eu não quero nem ver, eu só quero ganhar o round, velho. Tá aí. 8, Imperial. 9, Z, tá 4, velho. Tamo aí. Pharmam aí. Olá, Gear. Hoje tá tranquilo, cara. Relaxa. Puxa não, né? O Taquinho guardou a calha e puxa a responsa. Ué, cameraman, tu tá de sacanagem, cara. Tu tá de sacanagem, porra. Porra, dois caras estão se encontrando. Tu joga no terceiro, bicho. Humilde, humilde. Fala do cameraman.